Atenção, atenção, vamos ter agora para atender a pedidos Uma interessante nota de falecimento, alô Tênica, entra o prefixo de falecimento Ele morreu, foi em fralda de camisa, oh oh, defunto morto, de luxo, não precisa esquinosa Ele morreu, foi em fralda de camisa, oh oh, defunto morto, de luxo, não precisa esquinosa Beio tarde Faleceu ontem em Alhúris, olha que é uma nota de falecimento, senhor Mais respeito aí no falecimento Faleceu ontem em Alhúris, vítima de uma elefantiza e pulmonar no fígado inferior esquerdo O senhor Goiabino Marmeleiro da Jaca Fiscal do Imposto de Consumo de Laranjas Filho do senhor Peirácio Bananilha E da dona Manga Rosa Lima da Pérsia Residentes na Rua das Laranjeiras, depronto daquela árvore de pitangas No seu enterro, que foi realizado a pé O corpo foi conduzido a pulso Para o cemitério da Boa Soneca Vendo-se nessa ocasião inúmeros amigos e desafetos de sucumbido E fizeram questão de comparecer ao último e derradeiro bota-fora do falecido Dentre as inúmeras coroas enviadas, notava-se uma toda de ouro com a seguinte inscrição Como última lembrança, aí vai a coroa do teu queixal superior direito Que devia ser colocada ontem Abraços do teu dentista Assinado Dentulino do Siso Assinado Dentulino do Siso